Música Olá, tudo bem? Hoje é dia de Papo de Mulher E no nosso Papo de Mulher de hoje, cada uma vai fazer pra outra 3 perguntas A gente fez o sorteio e as perguntas podem ser aleatórias de qualquer assunto Fica aí que eu já vou falar quem me tirou e o que ela perguntou Quem me tirou foi a Mariana do blog Batom Com Prosa E eu deixei o link aqui embaixo pra vocês poderem conhecer a Mari Ela me perguntou, como você começou a trabalhar com blog e youtube? Gente, a história é longa, mas aqui eu não vou poder falar tudo, então eu vou resumir Foi o seguinte, eu tinha terminado a minha segunda faculdade, depois de anos que eu já tinha feito a primeira Eu fiz direito, a primeira foi jornalismo, aí eu fiz direito O que eu queria fazer? Concurso público, eu queria ser servidora pública Estudei igual uma louca durante a faculdade E depois da faculdade eu intensifiquei mais ainda os estudos Fiz curso online, fiz curso presencial pra poder prestar o concurso Lá pelas tantas, depois de uns 10 anos estudando Vem a notícia de que os concursos da área federal seriam suspensos Gente, eu surtei, juro, como assim vai ser suspenso? Como assim depois de passar isso tudo vem alguém e me fala que não vai ter durante um prazo o concurso que eu queria fazer? Aí eu dei uma pirada geral Não dormia, super tensa, com muita dor de cabeça Acordava às 4 horas da manhã como se fosse meio dia, não conseguia dormir de novo Fiquei muito arrasada, chorava demais Aí a minha família e meu marido sugeriram o seguinte Que eu criasse um blog E eu achei completamente absurda a ideia de criar um blog naquela altura do acontecimento Eu falei que eu já tinha feito concurso, que eu ia continuar, que eu não ia parar E aí o argumento deles foi convincente Eles falaram que não era pra eu parar Que era pra criar um blog, uma vez que eu gosto muito de escrever E gosto também desse universo feminino de beleza, moda, estética E aí eles falaram, crie um blog, escreve, sei lá, uma hora por dia Desestressa, que o blog ia funcionar como terapia, né? E aí quando você voltar e pegar os livros de novo Você tá com a cabeça mais fresca Porque, gente, eu estudava o dia inteiro E só isso, respirava livro constitucional, administrativo, direito civil, processo civil Era só isso a minha vida Aí eu criei o blog, então, não tinha falado pra ninguém e tal Fui fazendo, realmente me relaxou muito Só que um belo dia, apareceu um comentário no meu blog Aí eu fiquei de cara com o que alguém tinha encontrado Porque eu não tinha falado pra ninguém E aí eu respondi um comentário, ajudei a pessoa E aí depois desse vieram outros Vieram outros E vieram outros E essa coisa tomou uma proporção Completamente diferente do que eu esperava Aí eu escrevi, né? Pegava o produto aqui em casa Falava que era pra usar assim, assim, assado Que o produto era bom pra isso Aí as pessoas começaram a me pedir pra mostrar o que eu fazendo Então, eu criei o YouTube pra poder ajudar as pessoas, né? Mandar pra uma amiga Não era nem leitora Eram amigas que perguntavam Aí eu mandava, colocava o vídeo Porque elas poderiam ver o vídeo Em vez de eu ficar falando pelo telefone, né? Aí eu fiz o canal Foi aparecendo gente Foi aparecendo gente Foi aparecendo gente E foi desse jeito que eu comecei a trabalhar com o blog e o YouTube E hoje eu sou eternamente grata a essa vida de concurseira Porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei Eu não estaria hoje fazendo o que eu faço E a segunda pergunta que a Mari me fez é essa Quais as dicas que você daria para as pessoas que gostariam de fazer mudanças profundas profissionalmente? Faça o direito e estuda um pouco o curso Não, tia, brincadeira A minha primeira dica, então, é ter coragem Não é uma coragem cega De chutar o pau e de ir embora Porque a não ser que você tenha nascido em berço de ouro Não dá pra fazer isso, né? Não vou falar pra todo mundo Larga tudo e vai embora Não é assim Faz uma economia, um pé de meia Segunda dica, estudem, se especializem Procura saber todos os assuntos sobre os quais você quer falar O máximo que você puder levar a qualidade do seu trabalho Quanto mais você fizer isso, mais você vai ganhar Terceira dica, siga o seu coração E siga os conselhos das pessoas que realmente gostem de você O que o seu coração mandar você fazer, passa Porque eu custei a entender que Deus fala pra gente através do coração E das pessoas que estão à sua volta Que você confia, tem estima e sabe o que é o seu bem Então, ó, fica ligada aos sinais E a terceira e última pergunta que a Mari me fez É se eu já pensei em parar algum dia Caso a resposta seja afirmativa, nos conte o motivo Gente, eu nunca pensei em parar Tem dias que eu tô bem menos motivada Mas eu nunca pensei em parar Nunca Eu não sei se é porque eu relutei muito tempo pra aceitar a criar o blog e seguir esse caminho Que quando isso aconteceu, veio com uma força muito grande Então eu não tinha a menor dúvida de que eu queria fazer isso Então eu nunca pensei em parar Tem dias, sim, que eu tô desmotivada, tô sem ideia, tô sem inspiração Aí o que eu faço? Eu paro, eu não forço a barra Eu espero voltar àquela coisa gostosa E aí vou e um dia eu faço três posts, dois vídeos, começo a editar um Aí o negócio flui Mas parar jamais E acabou, eu espero que vocês tenham gostado Mari, adorei as perguntas Foi muito legal poder contar um pouquinho da minha história E uma mensagem que eu vou deixar aqui no final é Nunca desistir do seu sonho Nunca Pra quem te pergunta Nossa, mas você só faz isso? Nossa, mas você não tá ganhando dinheiro? Nossa, mas você largou tudo? Nossa Não escuta isso Se aqui, ó Se aqui tá falando o que é pra fazer Paz Porque lá na frente, quando tudo der certo Ainda vai ter gente que vai falar que foi sorte Então, ó Esquece Segue o seu coração Faça tudo pensado Risco calculado E se joga Vai ser feliz porque essa vida é uma só Um beijo e até o próximo Tchau Ai, espera aí Não vai embora não Aqui embaixo na caixinha de informação Tem as redes sociais das outras integrantes do Papo de Mulher E aí vão lá em cada uma Pra vocês ficarem sabendo Quem fez pergunta pra quem E quais foram as respostas As minhas perguntas foram pra Suane Vai lá e conferir todo mundo, tá? Tchau 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 Tchau